Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte, voltando aqui pra gente falar do jogo de amanhã, né? Afinal, o Atlético recomeça a sua trajetória na Copa Sul-Americana depois de ser a segunda melhor campanha na primeira fase, na fase de grupos acho que só ficou atrás do Grêmio, que conseguiu meter algumas goleadas lá o Atlético agora começa mata-mata, né? Começa os confrontos diretos e o primeiro adversário nessa fase pro Furacão é a equipe do América de Cali, equipe proveniente da Libertadores, né? Com a mudança de formato da Copa Sul-Americana, agora cada primeiro lugar de grupo da Sul-Americana se classifica e o resto é da Libertadores então o que deixa a competição ainda mais difícil, né? Porque eu acho que se fossem só os grupos da Sul-Americana a gente teria um nível de acessibilidade maior mas não ver os times da Libertadores da mesma maneira que isso cria uma maior dificuldade pra campanha, pro confronto também acho que é legal, de certa maneira, você ter jogos maiores contra adversários melhores a gente sabe que, teoricamente, a Libertadores concentra os principais times da América do Sul no momento, né? Então, você ter a vinda de um Del Valle você ter a vinda de um próprio América de Cali que é um time muito tradicional, né? Quando começou a fase de grupos lá da Libertadores eu imaginei que ia passar junto com o Atlético Mineiro mas quem acabou passando foi a equipe do Fluminense então, América, vamos lá, vamos pro confronto, vamos pro jogo e com esse recomeço da Sul-Americana, né? Muita gente tá debatendo, muita gente tá discutindo Cara, o Atlético precisa dar total foco na Sul-Americana porque eu sei que existe uma relação diferenciada da torcida do Atlético com a competição Existem algumas torcidas que têm essa relação por exemplo, a torcida do Sevilla com a Liga Europa acho que é um pouquinho proporcional, assim porque o Sevilla é um time que tem muitos títulos na Liga Europa é uma relação especial e pelo fato do Atlético ter vencido em 2018 e ter sido a última participação do time na competição eu acho que a memória ainda tá muito fresca do torcedor se a gente for levar em consideração o último toque na bola de um jogador do Atlético na Copa Sul-Americana foi simplesmente o pênalti que garantiu o primeiro grande título internacional da história do furacão, sabe? Depois de bater na trave na Libertadores em 2005 uma excelente campanha na Sul-Americana em 2006 finalmente o título chegou, o título internacional chegou Ah, mas a Série B é da Libertadores irmão, tem muito time que não conseguiu conquistar não, tá? Tem muito time que não tem nem título internacional não é considerado grande aí mas, enfim, acho que a gente precisa precisa debater tudo certinho pra gente não deixar ponto sem nó, né? Por quê? Porque eu acredito que a Sul-Americana seja importante não vou descartar a Copa Sul-Americana mas o meu foco pré-temporada sendo bem sincero pra vocês o meu foco na temporada é ver um Atlético retornando a Libertadores eu acho a melhor circunstância pra gente ver um Atlético forte na temporada que vem pra gente ver um Atlético se mantendo bem financeiramente tem que disputar Libertadores atrás de Libertadores beleza, não conseguiu se classificar em 2020 vamos se classificar em 2021 dois anos seguidos fora da Libertadores ia ser, puta, extremamente nocivo pra imagem que o clube tá construindo na América do Sul pra imagem que o clube tá construindo no próprio país então, olhando pra esse meu objetivo pra essa minha obsessão da temporada você pode conseguir essa vagar Libertadores via mata-mata ou via campeonato brasileiro Copa do Brasil Sul-Americana o campeão se classifica pra Libertadores a questão é a questão é um time da Sul-Americana se classifica um time da Copa do Brasil se classifica vou botar a Copa do Brasil no meio então hoje são 16 times brigando por uma vaga no Campeonato Brasileiro são 4 vagas e pra pré-Libertadores podem abrir até mais 4 então eu fico preocupado da gente focar e pensar num título e acabar esquecendo o foco principal que tem que se classificar pra Libertadores é aquela velha história, né? quem muito quer nada tem melhor um pássaro na mão do que dois voando sabe? óbvio, o Atlético tem capacidade tem elenco, tem time pra brigar por essas competições eu não tô falando pro Atlético ignorar tô falando pro Atlético equilibrar e equilibrar é olhar pro seu elenco e entender não preciso botar todos os meus titulares pra jogar em Cali sendo que eu tenho um jogo importante no final de semana o que eu tô falando é óbvio as competições são mais acessíveis em questão de título mas se a gente abandonar o Campeonato Brasileiro o que já aconteceu algumas vezes com o Grêmio, Cruzeiro, times que são realmente copeiros costumam dar esse foco deixaram de conquistar situações importantes dentro de um Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro ele é muito relevante porque cara, é aquilo se você não tem competitivo ali no bolo dos 5, dos 6, dos 4 você pode pintar ali na 30ª, 32ª rodada com uma chance de título e quem sabe quem sabe é hipotético o Atlético precisa parar de errar parar de perder pontos e também é muito importante parar de errar no mata-mata mata-mata você reduz ainda mais a questão do erro mas o que eu o que eu queria falar pra vocês é que a importância que a Sul-Americana pode ter pra gente porque eu fui estudar tínhamos que que dividiram a atenção e um caso que me chamou muita atenção assim foi a equipe do Palmeiras de 2018 Palmeiras que foi campeão brasileiro em 2018 um time de Dutu de Davidson de Bruno Henrique jogando muito e também um time que foi semifinalista da Copa Libertadores acabou caindo pro Boca naquele ano Boca e River acabaram decidindo a principal competição de clubes da América do Sul mas o Filipão fez algo muito interessante cara a gente fala ah o Filipão é um treinador é obsoleto o Filipão é um treinador antigo mas o Filipão ele dividiu ele fez um time misto pra competição nacional e pra competição internacional então cara tinha uma zaga específica pra disputar a Libertadores uma zaga específica pra disputar o Campeonato Brasileiro um goleiro pra cada pra cada competição laterais pra cada competição então você tinha jogadores sempre jogando sempre em sequência né você não desgastava a maioria do seu elenco então isso é muito importante porque uma parada é ter sequência uma parada é ter minutagem a gente tá vendo vários jogadores tomarem porrada porque eles não tão rendendo mas são jogadores que jogam muito pouco então você imagina pro Renato Kaiser pro Carlos Eduardo pro Eric pro Léo Cittadini pro Fernando Canezinho eles poderem começar um jogo começar um jogo é muito importante e a gente tá falando deles num primeiro tempo num primeiro momento se as coisas apertarem você vai ter Teranjo no banco você vai ter Nicão no banco você vai ter Vitinho no banco você vai ter Babi no banco você vai ter Richard no banco então no primeiro momento você dá esse ritmo afinal você vai ter um elenco pra jogar quarto outro elenco pra jogar domingo e vai equilibrando pode ser Teranjo Cadu Canezinho Babi dois titulares e dois reservas a dupla de volante pode ser Eric Christian um titular e um reserva você vai moldando uma equipe pra não ser só sua equipe titular e só sua equipe e reserva em alguns momentos você vai precisar por exemplo nosso melhor jogador Davi Teranjo jogando na Sul-Americana mas deixa o Teranjo mais pro brasileiro ou dá uma sequência maior pro Teranjo também e descansa ele em algum momento porque essa questão de dar ritmo pra todo o grupo e não cansar todo o grupo é difícil é difícil porque fica ali no meio termo mas principalmente o que eu acho mais legal é manter esses caras motivados porque eles vão precisar ter na cabeça o seguinte cara eu preciso estar muito bem aqui que hoje eu joguei contra a América mas semana que vem já tem a América de novo e a gente precisa se classificar e a gente já está de olho em Grêmio e a Lidlou que vai ser outro jogo muito difícil então além de você manter um ritmo físico você vai manter os caras bem mentalmente você vai manter os caras muito motivados muito, muito, muito muito motivados então óbvio precisa ter inteligência precisa saber fazer mas cara acho que hoje o Atlético tem lembro pra isso vou criar uma simulação aqui, por exemplo time da Sul-Americana bota o Anderson Bento no Brasileiro um goleiro pra cá time da Sul-Americana Kelvin Marcinho no Brasileiro aí a zaga da Sul-Americana você bota o Zé mais fixo e vai revezando o companheiro dele enquanto não chega mais um zagueiro é Pedro Henrique e Thiago Heleno na zaga do Brasileiro aí mantém o Nicolas enquanto o Haber não volta mas pode ser Nicolas na Sul-Americana Haber no Brasileiro no meio campo puta Richard e Christian e Cittadini e Eric duas duplas de volante aí no meio você tem o Jadson voltar a dar minutos ao Jadson Jadson vinha rendendo bem mas qualquer coisa deixa o Terange nos dois times afinal nosso protagonista quer deixar Nicão e Terange nos dois times beleza a qualquer momento você pode substituir por Jadson e Canezinho aí puta bota o Vitinho no Brasileiro Cadu na Sul-Americana Babi na Sul-Americana Kaiser no Brasileiro ao contrário vai equilibrando o Atlético tem elenco pra isso sabe então óbvio voltar pra Libertadores é o que eu que eu quero o título seria maravilhoso seria absurdo assim ser campeão da Copa Sul-Americana absurdo 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 adoraria mas eu acho que que a gente tem que tomar cuidado pra não se empolgar e falar puta a gente vai ganhar Sul-Americana a qualquer momento não é assim Sul-Americana é difícil tem puta Del Valle Bragantino tem Grêmio tem LDU tem América de Cali tem Independiente tem adversários bem forte e eu acho que a gente precisa ter a nossa cabeça muito boa pra não achar que a gente é horrível a cocada preta beleza e seguinte meu povo pra terminar o vídeo aqui vou sugerir meus patrocinadores vou indicar meus patrocinadores pra vocês é a gente que tá virando uma empresa nesse momento né tô tentando profissionalizar cada vez mais o canal 3 pontos a gente tá até com o advogado cara a gente tá até com o advogado mandar um abração pro meu advogado aí Arnubak cara é um puta advogado maravilhoso então qualquer coisa pode falar comigo que a indicação que eu tenho pra fazer esse aí é amigo e é advogado então vem ajudando muito nesse momento de construção de algo maior né eu quero elevar o nível do 3 pontos mas aqui embaixo também a gente tem Evolução Pesos e Wagner Luiz Guimarães consultor imobiliário cara é bom que meus patrocinadores eles se casam se você quiser se mudar se você quiser comprar uma casa ou um apartamento fala com o Wagner dá um alô pô Wagner cara como é que tá o Atlético pode perguntar aquele Atlético que eu não uso como é que tá o Atlético e tal tô precisando aqui de um apartamento tal 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 na região de Curitiba o cara vai te ajudar o cara vai te ajudar certamente mas não é só isso não inventário documentos de separação avaliação de imóvel tudo o Wagner pode te ajudar mas beleza tu ligou pra ele puta conseguiu um apartamento que você queria mas tu sabe que no processo de mudança você não vai pegar um apartamento ali 100% né então você precisa também de dar uma reforminha dar uma melhorada renovar o ambiente porque se você tá investindo pra mudar de casa tem que tá tudo nos 30 aí você chega e fala com o pessoal devolução pisos fala Rafa Rafa Terna cara eu sou aqui de Curitiba tô precisando mudar os pisos da minha casa tô querendo um piso laminado tô querendo um piso aquecido será que tu pode me ajudar eu tenho certeza que ele vai te entregar o melhor serviço possível então evolução pisos vai Guilherme Luiz Guimarães tamo junto forte abraço e vamos que vamos que essa sul-americana quem sabe cai no nosso colo novamente